Tchuru 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 Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer gostar que é bom Todo mundo quer sair na frente E na batalha ser um campeão Tentar, tentar Sem brinquedão não fazer a coisa certa Ganhar, ganhar Mais um passo rumo à meta É um mundo de aventuras Tchuru 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 É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ser do Maxis o melhor Tchuru 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 Tchuru! Tchuru 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 tch 추 Será que o Mewtwo é um pokémon? Não sei. Não é um treinador? Ah, então, ele mandou um recado. O que que a gente faz? Quê? Vai captar ele, é bonito. Não, peraí. Primeiro a gente tem que saber se é ele. Ou ela. Se for ela. Ou ela, né? Não sei. Tá, mas Mewtwo tem nome de... Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa que eu falo com eles, beleza? Ok. Tomem cuidado, tome cuidado. Ih, vocês tão com medo aí, hein? Você pediu pra ela ficar aqui, ué? Mas eu também tô com medo agora. Eu não pedi pra vocês caírem, não, né? Eu falei, tipo, toma cuidado. É, é... Oi! Eu não acredito que eu tô falando com pokémon. Oi! Você é o Mewtwo? Meu nome é Mewtwo. Sou o pokémon criado por humanos. E vou trazer a paz para o mundo pokémon. Galera, 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 galera. Ele fala. O pokémon fala? O pokémon fala desde quando? Ele fala. Só que ele não mexe a boca. Ele deve falar mentalmente. Ele deve falar mentalmente. Cês tão ouvindo? Cês ouviram? Eu também tô. Então vem aqui também, vocês dois. Eu tô tranquila. Eu tô tranquila. É... Eu acho que eu vou embora daqui, eu vou sair voando, é? Não, melhor ficar aqui, Duda, melhor ficar aqui, Duda. Calma. É... Ah, oi! Tudo bom, tudo bom? Vocês são Pedro, Alex e Duda? É... É a gente... Galera, a gente sabe os seus nomes também. Acho que vocês vêm pra cá. Como é que você não se conhece? É, eu não sei. Mas vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Agora ele quer falar com vocês também. Pronto. Já cheguei pra lá. Vem, gente. Ele sabe o seu nome. Eu acho que eu tô mais próximo. Eu vou batalhar aqui. Ô, gente... Alex? Quem? Vem? Vem. Vem. Pedro, ele me matava, filhão. Você tá lascado. Relaxa que ele não vai te matando. Ele vai conversar, eu acho. Você tem certeza disso? Nossa, eu só... Qualquer coisa... Meu novo pokémon que protege a gente. É... É, sim. São a gente mesmo. É a gente mesmo. Os seus pokémons são incrivelmente fiéis a você. Então eu quero todos eles. Por bem ou por mal. Galera? Vocês ouviram? Isso já tá estranho. Isso já foi uma ameaça? Isso já tá estranho. Não sei. Mano, eu já perdi o meu ombro. Eu não vou entregar os meus pokémons. Mesmo se você quiser. Destruição Psíquica. Galera... O que que aconteceu? Alex? Acorda! Duda, você tá bem? Ai, tá acordada. Alex, acorda! Cadê o meu dragão? Galera... Parece que é diferente. O que que aconteceu com o meu dragonite? Assim, o que que aconteceu com o seu dragão que ficou azul? Isso aqui é... É o shiny dele? Será? Mas é feio. Baita de uma explosão aqui embaixo, hein? Oh! Tá brincando aqui, meu Deus. Mano! Ele fez uma baita explosão! Caraca! Nossa, Nidoran. Você não veio desafiar aqui o dragonite, né? Sai, Nidoran. Calma, calma, calma. Ai, o Alex não morreu. Ele foi no negócio. Ainda bem, né? Foi sem querer, Alex. Sem quererzinho. Mano! Sou filha da mãe, velho. Galera, galera, galera. Olha como que meu dragonite ficou. Ele ficou meio que supremo assim. Ele ficou tudo azul. Pera, 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 pera. O que? Passe ele pra mim. Pra quê? Rapidinho, tá um pouquinho assim. Vai cagar, vai. Mano! Pera aí! Ele tá mó diferentão. Eu nunca vi um dragonite assim. Ele parece o meu riolo. Olha o meu riolo. Meu riolo é sombrio também. Alex, para de tentar lutar comigo. Que por cento do Pokémon? Eu não sei, mano. Ele tá mó modificado o Pokémon dele? Ele nota que mano amarra. Mas será que foi o poder do Mewtwo? Que fez isso com ele? Sei lá. E falando nisso, onde é que ele tá? Ele também escapou. Mano, ele usou um poder na gente. Você viu aquilo? E aquele Pokémon... É mesmo, né, Pedro? Assim... O que que tem eu? Você me prometeu que ele não ia usar nenhum poder. E aí? Que poder? Ah, não é que poder. Mewtwo só veio aqui. Bum! Tá aí, meu dragonite. É verdade. Mas, mano, ó. Você viu o que o Mewtwo falou? Ele falou. Ele é um Pokémon criado por humanos. E ele vai tentar trazer a paz para o mundo Pokémon. Mas que estranho. Será que ele tem raiva dos humanos? É verdade. Eu só sei. Se ele não for em si um ser humano. Eu acho que não é. Ele parece ser um Pokémon mesmo. Sabe o que que ele parece? Alex! A Duda não vai saber. Mas a gente vai saber. Ele parece o Mew! Realmente, é daquela... Daquela... Como que é mesmo? No laboratório. Ô, Duda, você já ouviu falar no Mew? Quando? Já ouviu falar no Mew? Hum... Acho que sim. É aquele Pokémon lendário. Aquele super raro. Aquele gatinho lá. Aquele é o Mew. Mano. Duda, a gente encontrou um Mew no laboratório sendo pesquisado. Será que o Mewtwo saiu dele? Ou criação dele? Era desse bicho que vocês estavam falando, então, quando a gente se conheceu? É, era o Mew. Só que, tipo assim... Alex, a gente não pode pensar. Mewtwo. 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 Realmente, não é como se fosse o... Não, o pai dele. Mas se não for o pai dele? Não, deve ser filho. Se ele veio do Mew, é um filho mais ou menos. Ou um clone. Mas o Mewtwo não é o pai do Mew? Ah, eu acho que é um filho. Pode ser considerado. Então, o meu filho e o meu tio é o pai. Tá, eu não sei. Eu não sei, gente. Só sei que eu vou querer descer daqui. E eu quero testar esse meu Dragonite que ele ficou. Você voa, filhão. Você pode sair daqui mais rápido. É verdade, né? A Duda também voa. Você consegue voar a Duda? É, só que eu não sei muito bem. Eu prefiro descer tudo. Eu também, né? Vou com a Duda, né? Tipo... Prefiro descer, sabe? Mas tudo bem. Ah, bando de cagões. Ah, meu queridão. Nossa, olha isso aqui. Destruiu tudo, mano. Tem até os blocos aqui. Caraca. Vamos embora. Gente, mas ó. O meu Dragonite tá zica do baile, mano. Mas é pra mim, né? É pra mim, né? Mano, emprestar é uma palavra muito complicada, Alex. É uma palavra muito forte, entendeu? Só um pouquinho, por favor. Ah, meu querido. Vou ver. Vou ver o seu caso. Alex, seguinte. A gente tem que recuperar o Umbreon ainda. Nossa, olha isso aqui. Tá tudo aqui. Verdade, né? Aquela Equipe Rocket se fala. Nem lembro mais como chama aquele... É Equipe Rocket. Equipe Rocket, isso mesmo. É Equipe Rocket. Só que, porém, Alex, eu tava pesquisando aqui o mapa. E, mano, parece que a Equipe Rocket tem uma ilha escondida aqui pela ilha que a gente tá, tipo, em volta. Tem uma ilhazinha, entendeu? Nessa mega ilha que a gente tá. Cadê meu mapa? Nossa, mas deve tá longe aqui que eu nem lembro mais. Se a gente vier aqui no mapa, tem uma ilha bem isolada lá no canto do mapa. Então, eu acho que eles devem lá. Eu não tenho mais aqui mapinha. É, você não pegou. Perdiu, não. O caso, o Alec não quis levar, entendeu? E a Duda, não sei. Eu perdiu, não. Você perdeu? Ah, tudo bem, então. Enfim, gente, vamos lá testar esse Dragonite. Vou lá testar. Calma, calma, calma. Vem aqui pra fora, vem aqui pra fora, gente. Calma, calma, calma. Mano, eu tenho que testar esse Dragonite. Sério, eu tenho que testar. A Duda é normal, né, Duda? É, a Duda é normal ela pegar Pokémon, né, gente? Já é normal. Aí, peguei o negócio aqui. Ó a fome de Pokébola. Ah, meu querido. Mano, deixa eu ver se o Dragonite quer de pé de novo. Não, ele tá muito bonito. Não é pra mim? Por favor, peça. Ô Alex, você quer todos porque é bom, né? Nossa, eu consigo qualquer coisa e você vai ver meu riolo sombrio e você quer pegar também. É que eu não tenho. Ah, ô Alex, então tá. Vou fazer o seguinte com você, então. Pera, então. Vamos fazer o seguinte. Pera aí, velho. Não, eu vou fazer o seguinte com você, meu queridão. Eu vou fazer o seguinte. Mano, vocês não dividem. Eu vou comprar a Harry Kent e não vou dividir nada. Ah, tá. Eu não divido. Eu não divido. A Duda eu vou dividir. O Alex... É que eu esqueci de comentar que a Duda divide comigo. A Duda, entendeu? A Duda divide comigo. Já... 15.456. Pensando bem. Ô Duda, já que você divide comigo, quando eu recuperar meu Umbro, você quer ele de presente? Ou não? Ah, puxa saco. Pode ser. Se você quisesse... Não, Pokémon é seu. Pokémon é seu. Pode ser. Eu ia dar de presente pro Alex, porque... Aceita. É, então. Porque eu fiquei com muita dó do Alex no dia que a gente escolheu o negócio. Ele queria muito o Umbro. Então, eu tava pensando dele de presente. Já que, tipo assim, o Pokémon não vai sair de mim porque eu tô junto com o Alex, entendeu? Eu tô junto com o Alex aqui, entendeu? Então ele nunca vai sair de perto de mim. Não, Alex, pra você também. Alex, seguinte. Você tem que se redimir pra você ganhar o Umbro de mim, beleza? Mas tem que proteger que você vai cuidar bem dele. Pode jogar o proteger. Vai proteger ele bem? Vai proteger ele bem? Vai pra isso. Eu vou pro Riolo, sim. Não, o Riolo é meu. O Riolo... O Riolo a gente complica um pouquinho que eu mando pro Pokémon favorito, entendeu? Nossa, a maitena dela, gente. Meu Deus do céu. Mano. Deixa eu ver quantos de negócio tá aqui. Ó, meu Riolo tá com 145 de felicidade. Eu vou tracar meu Dragonite aqui e vou evoluir ele um pouquinho aqui, mano. Meu Dragonite tá assim. O que é o Dragonite? Oi? O que é essa Dragonite? 58. Falta pouco meu pra evoluir também. É isso aí, meu queridão. Ó, e eu tenho que fazer aqui de lei, né? O que eu faço em todo episódio. Thunderbolt! Você... Desculpa, Duda. Desculpa, Duda. Era só no Alex, mas foi todo mundo. Achar uma Pokébola. Enfim, gente. Vamos voltar pro hotel. Vamos descansar um pouco. E daqui uns dias a gente vai tentar achar outro ginásio, né? Porque a gente tem que enfrentar o ginásio. Eu tenho que capturar algum Pokémon e temos que recuperar o meu Umbro. Eu vou dar uma Pokébola pra você. Então. Ah, uma Love Ball. Que bonitinha. Uma Love Ball. Ah, não. A Hill Ball. Essa aqui é a Love Ball. Se fosse a Love Ball é diferente. Ah, se fosse a Love Ball ia te dar pra você, né, Alex? Você sabe, né? Ah, eu duvido. Eu quero enfrentar também aquele ginásio sombrio que tem... Eu acho que o Psíquico também que a gente pode enfrentar. É, o Psíquico. Vocês querem qual primeiro? Psíquico ou o Sombrio? Olha, eu tenho os dois Pokémon. Então eu sou tranquilo. Nossa, desculpa aí, né, Duda? Desculpa aí, né? Tudo bem, então. Peraí, deixa eu pegar uma pseudo aqui. Duda vira um Psíquico. Psíquico? Então vamos no Psíquico. Vamos no Psíquico, então. Enfrentar esse ginásio Psíquico. Só que, primeiramente, eu acho que eu teria que evoluir o meu Lucario. Porque, mano, eu tenho quatro Pokémons na minha equipe que possam lutar assim. Porque o meu Riolo tá level 15 ainda, entendeu? Então eu tenho que evoluir meu Riolo pra Lucario. E quem sabe... Galera! Não, eu tive uma ideia aqui nova. Tive uma ideia aqui nova. O que vocês acham da gente ir atrás de bosses? Já que a gente não conseguiu matar aquele boss lá. Atrás de bosses. Porque eu fiquei sabendo que se a gente enfrentar um boss e ganhar dele, a gente ganha a pulseira da Mega Evolução. O que vocês acham? Que, família? Vamos agora! A gente já conseguiu a pulseira da Mega Evolução e tenta Mega Evoluir algum Pokémon. Ó, eu tenho um Lucario da minha equipe que pode Mega Evoluir. Você tem algum Pokémon que pode Mega Evoluir seu, Duda? Eu não posso ter a mínima ideia. Você não tem... Você tem quais Pokémon da sua equipe? Ahn... Eu tenho o meu inicial... Esse daqui que eu não sei falar o nome. A Duda... Tá... Eu não sei falar os nomes. Tá... Esse aí não tem. Ahn... Eu acho que esse aí não tem também. Será que a Duda tem algum Pokémon? Esse aí eu nunca ouvi falar. Ahn... Koffing também nunca ouvi falar. Mentira... Já ouvi falar... Sai daqui giganteia enorme, né? Que é o Godzilla. É... E no meu PC tem mais uns... Alguns vários Pokémons. Ah, tu tá completando Pokédex já, né gente? E você, Alex? Tá longe, hein? Oi! Você tem algum Pokémon aí que você... O Dragonite! O Dragonite não tem como Mega Evoluir. Não sei se você sabe disso, né? Tô brincando. Eu não tenho nenhum Pokémon de Mega Evoluir. Então, gente... Tenho, tenho. Só que eu não vou mostrar agora que ele está em... Preparo. Ó, a gente pode... Preparo não, né? Que você tem que achar, né? Mas no caso... Não, eu tenho aqui no PC. Eu tenho aquele guardado. Só que eu não vou mostrar ele agora. Nem vou falar o nome dele agora também. Nossa, beleza. Então... Pera aí. Você captou aquele Lavitar lá? Lavitar? Lavitar, não. Ó, gente. Lavitar é um Pokémon que vira Mega. A gente não tá, hein? Aqui ó, meu querido. Aqui ó. Vem cá. Vem ver meu curo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ahn... Ele pegou o Tire... Nossa, mas tá, leva cinquenta e seis, hein? Então... Vamos tentar achar um campo de Lavitar. Que eu fiquei sabendo que na ilha tem um campo de Lavitar que a gente pode ir lá. Aí a gente tenta capturar. Mas é só meu, tá? Não, pode deixar. A gente só vai lá pra ver. Mano, o Psyduck... O Golduck da Duda vai ficar gigantona. Psyduck, né? Psyduck, né? Não, o Golduck, quando evoluir o Psyduck dela... Psyduck, né? É, tipo, eu posso evoluir ele. Psyduck, dung, 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 dung. Nossa, mas a Duda tem muito Harry Candy. Será que ele evolui com... Tem, né? Eu acho que ele evolui com pedra, Duda. Não evolui com level. Com pedra? É com uma pedrinha. Coloca o level trinta e seis. Se você ficar no level trinta e seis e não evoluir, é só com pedra de dago, entendeu? Então, não sei. Daí, daí, como que é mesmo? Daí, 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 daí. Psyduck, dung, dung, dung. Psyduck, dung, dung, dung. Psyduck, dung, 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 dung. Psyduck, dung, 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 dung. Level 34. Nossa, 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 nossa. Nossa, ele vai ficar giga. Mano, ele vai ficar gigando. Tô esperando até ali em cima. Tô esperando até a minha visão ali em cima, ó. Cadê? 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 A dung dele é baixa, tá ligado? Ah, não ficou tão grande como a gente. Ah, mas foi grande. Olha o gulduck, mano, que legal. O gulduck, velho. Tá pra montar nele? Dá pra montar nele, Duda? Tenta montar nele. Ah, não dá não, mas... O gulduck, ô, Duda, ele é um pokémon muito bom psíquico aqui, hein? Eu tô ligada. É, é um pokémon mais forte hoje. É, toma cuidado com ele. Mas, gente, vamos voltar pro hotel. Já tá muito tarde, já tá quase amanhecendo já. Aí eu tenho que descansar um pouco com aquele meu tio lá. Mano, a gente tem que pensar sobre mais aquele meu tio lá. E eu tenho que pensar mais sobre o meu, né? Ó, isso daqui. O meu... Ah, gente, eu vou ir voando. Desculpa aí, Duda, mas eu tô com muito sono, entendeu? Eu tenho que ir lá. Eu também consigo voar, tá? Ah, é verdade, é verdade, né, Duda? Eu só não sei muito bem. Ela tem o noiverme dela, tem o noiverme. Acho que a gente fica lá pro outro lado. Nossa senhora. Acho que tem um dinossauro. Dinossauro? Mas não é você. Nossa, beleza, mano. Beleza. Essa é o Dragonite. Mano, meu Dragonite é muito bonito, cara. É meio que um Dragonite Supremo. Nossa, que bonito a gente voando, gente, nos ares, assim, ó. Eu lembro. Não, eu vou ter que depois mandar pra vocês. Vou mostrar pra vocês depois. Meu Deus do céu, lá vem o Alex, lá vem o Alex. Mano, meu Dragonite tá muito zica, sério. Eu quero saber qual o Dragonite é esse. Alec, hoje não deu tempo pra ver a câmera, mas amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê as câmeras. Ô, Alec, pra sair a câmera rapidinho, pra sair a câmera, tem que mandar uma mensagem aqui, ó. Tem que mandar uma mensagem aqui, galera. Vai, vai, vai. Tem que mandar uma mensagem pra galera que, né, manda desenho pra gente. Pera aí, deixa eu entrar aqui dentro do quarto. Deixa eu ver se tem como fazer uma selfie aqui. Ó, gente que mandou desenho pra mim lá no meu Twitter. Vocês podem mandar desenho pra mim lá no meu Twitter. E, gente, ó, se você mandou desenho pra mim hoje, vai demorar um pouco, porque eu tenho vários desenhos aqui na câmera. Sério, eu tenho muito desenho. Eu acho que eu tenho sete desenhos já salvos. Então, se você mandar hoje, ele vai aparecer daqui a um tempão. Então, gente, esperem um pouco, esperem um pouco. Tá, Alex, é porque eu tava recebendo muita mensagem, o pessoal tava reclamando. Ok. Mas tudo bem, amanhã a gente vê mais um, beleza? Beleza. Ai, toma isso aqui. Eu peguei sem querer. Ai, eu vou dormir aqui, gente. Vou dormir aqui no... Eu vou dormir no caso, né? Que já amanheceu sim, mas não sei a Duda no casinho, Alex. Ah, eu vou dormir também. Ah, tudo bem. Vamos lá, gente, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.